Tudo bom, queridos? Hoje eu trouxe dicas para rímel, gente Hoje eu trouxe algumas dicas para rímel Meu rímel não funciona O que fazer quando o seu rímel não funciona em você? No caso, ele não cumpre o que promete No caso, quando você compra o rímel, ele não cumpre o que promete Mas tem vezes que o rímel é ruim mesmo Mas tem vezes que o rímel é ótimo E existe um negocinho que você precisa fazer antes Só para dar uma potencializada na pegada do rímel Eu estou aqui com o da The Colossal Gente, ele é meu rímel maravilhoso, um dos meus preferidos E o que você tem que fazer assim que você compra o seu rímel? O seu rímel vai estar absurdamente líquido Absurdamente molhado E você tem que secá-lo um pouco para ele ficar melhor para criar camadas Quando o seu rímel está muito líquido Você passa ele no cílio e ele está molhado Você passa ele no cílio e ele leva aquela parte que está molhada e molha de volta Você passa ele no cílio e ele continua molhando E fica molhando, molhando, molhando Ao invés dele criar camadas Quando você deixa o seu rímel aberto Por 15 minutinhos, mais ou menos Ele dá uma secadinha por dentro E ele consegue criar camadas E finalmente ele cumpre aquilo que promete e fica melhor ainda Ou seja, você passa no olho Ele vai estar mais sequinho, vai criar outra camada Criando outra camada, 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 camada E seus cílios vão ficar enormes Então, gente Sempre quando comprar o rímel, deixa ele aberto um pouquinho Mais ou menos uns 15 minutinhos 20 minutinhos E vai molhando assim e vendo se ele está mais seco Ou se ele está muito molhado ainda Se ele estiver secando um pouquinho, ótimo Que ele vai criar camadas E o cílio vai ficar enorme Então essa é uma hiper dica Porque às vezes as pessoas compram uma máscara de cílios E falam assim Gente, mas a máscara é uma porcaria Não, lá no meu cílio não fica assim Por conta disso Tem vezes que o rímel é ruim Mas na maioria das vezes o rímel é bom E você fazendo esse truque melhora muito Outra dica maravilhosa É pra quando o seu rímel secou Por exemplo, esse aqui Olha só Que está seco Uma dica pra vocês No sorofisiológico você pinga algumas gotinhas Mais 4 gotinhas Fecha Faz assim Mistura É meu milkshake E seu rímel Vai estar super pigmentado novamente Ou outra diquinha É você colocar dentro de um copo Com água morna Tá? Que ele vai amolecer também Mas essa do soro eu adoro, gente Porque não altera nada o rímel E ele fica muito molhado Olha só Se eu pintar aqui Ele fica muito, muito, muito Muito Tô ferrada pra limpar isso Tô ferrada pra limpar isso E ele fica muito pigmentado Essas são as duas dicas De quando você compra seu rímel E quando você já está com seu rímel seco Pra deixar o seu cílio maravilhoso E você não jogar seu rímel fora Quando estiver bom ainda, tá bom? E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Gostei aqui embaixo Se inscreva no canal Comenta o que você achou Vejo até os próximos vídeos Tchau, tchau